O setor de varejo é bastante dinâmico, muita informação, uma base diária, muito sinal e dado de alta frequência acabou impactando o setor, do lado mais macro, por exemplo, inflação, confiança, juros, renda, entre outros. Então, muito dinâmico o setor. Dentre as empresas que a gente olha, uma que não está ainda presente nas nossas carteiras, mas eu acho que vale a pena mencionar aqui os nossos achados até agora, as ações da Quero Quero, lojas Quero Quero, LJQQ3, que como eu disse, apesar de não estar nas nossas carteiras, a gente olha com bons olhos a evolução dessa tese. Porém, dito isso, a gente aguarda alguns sinais para embarcar mais forte nas ações. Primeiramente, o ambiente macro, não é novidade para ninguém, é bastante desafiador e no caso dela ainda um pouquinho mais, dado a sensibilidade da carteira, do braço de segmento financeiro, ao aumento de juros, inflação e, consequentemente, risco de inadimplência no braço financeiro, que é bastante importante no modelo de negócios da companhia. Além disso, de uma forma mais macro também, a gente não tem visto ainda nenhuma melhora no segmento de materiais de construção e artigos do lar, que é o principal negócio que a companhia opera no varejo. O que chamou um pouquinho a atenção no último resultado foi a revisão para baixo do guidance da companhia em relação à abertura de lojas, que foi reduzido do intervalo de 70% a 85% novas lojas por os atuais 60% a 70% novas lojas em uma base anual, que é uma revisão importante. Dado o crescimento orgânico que a companhia vinha tendo nos últimos quatro anos, por exemplo, o crescimento médio composto anual da companhia rodou a 16% ao ano, que é bastante forte. Dada a revisão para baixo do guidance, deve dar uma desaquecida. E essa revisão foi muito em função da pressão inflacionária, especialmente aluguéis, o que impacta a produtividade e rentabilidade das novas lojas. Nos pesos atuais, as ações negociam 13,5 vezes o preço sob lucro do ano que vem. Aqui é em linha com a média dos últimos dois anos versus o setor como um todo, e 4,5 vezes EVBIT no ano que vem. É o valor extra mais comprimido, certamente mais atrativo, mas a gente vai esperar para não dar o benefício da dúvida nesse momento. A gente segue acompanhando a história, que é baseada em, um, macro ambiente, e dois, a execução de abertura de lojas, produtividade, margens, entre outras. A gente vai atualizando vocês. Um abraço a todos.